Eu sou daqui, daqui do MS Eu sou da terra onde dança polca e chamamé E quem vem aqui nunca se esquece De tantas belezas e da nossa roda de tereré O maior tesouro é o amor de nossa gente Canto o orgulho de ser sua, tua, sense O maior tesouro é o amor de nossa gente Canto o orgulho de ser sua, tua, sense Como é bom dizer, como é bom cantar Como é bom saber eu sou daqui, desse lugar Jardim é minha terra Eu canto com emoção Um pedaço do Brasil Em formato de coração Um pedaço do Brasil Em formato de coração Um pedaço do Brasil Um pedaço do Brasil Um pedaço do Brasil